Longe de tudo Longe de você Longe de você Longe de tudo Longe de você Todo momento me esqueço Mas parece ser isso mesmo Longe de você Longe de mim Longe de tudo Longe de você Longe de tudo Longe de você Todo momento me esqueço Mas parece ser isso mesmo Longe de você 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 Longe de mim Longe de você Longe da luz Longe de você Longe da sua mão Longe de você Longe da sua mão Longe da sua mão Você não sai à noite Longe da sua mão 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 Onde de mim Onde de mim Vamos ao São Paulo! Onde de mim Onde de mim